Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto e vamos analisar ontem a grande partida da Libertadores semifinal Flamengo 5 Grêmio 0. Galera, primeiramente fazer um grande paralelo, nós tivemos em 2014 aquele 7x1 da Alemanha contra o Brasil, que foi um marco. Aquele 7x1 escancarou o desnível técnico, tático, métodos de trabalho, filosofia de jogo, estratégias entre o Brasil, que até então foi uma grande potência no futebol mundial, e a Alemanha. Aquela derrota foi emblemática, aquela derrota foi marcante, foi uma derrota que colocou no devido patamar a situação atual do futebol brasileiro em relação ao europeu. E aquilo não foi encarado por muitos como uma coisa grave, a gente viu o Filipão com desculpas, pós-jugo, análises superficiais, desculpas esfarrapadas, parte da imprensa comprou esse discurso do apagão, o Filipão já era um técnico até então consagrado, tinha ganho uma Copa do Mundo, enfim. E o resultado disso nós vimos, quatro anos depois, com outro chocolate em cima do Brasil contra a Bélgica, e outra eliminação traumática, e o discurso do Tite na mesma linha. Então, assim, a minha análise é que, se o 7x1 foi um ponto marcante, um escancaramento na diferença do futebol praticado da seleção brasileira com as grandes potências europeias, essa vitória ontem do Flamengo de 5x0 para o Grêmio foi o 7x1 do mercado doméstico. Por que que eu digo isso? Foi o 7x1 do mercado doméstico na medida em que a gente tinha uma equipe comandada por um treinador estrangeiro, o Jorge Jesus, com novo método, com modernidade, com intensidade, com variações táticas, com a busca pela posse de bola, com barcação alta, com a luta incessante por nocautear o adversário quando ele demonstrava fragilidade no terranamento. Isso são pontos que são usados por diversos treinadores da Europa. O Guardiola é um deles, o Mourinho é outro, enfim. E esse confronto colocou de um lado essa escola de um técnico com uma visão moderna e uma visão europeia contra um técnico que é, há três anos, cultuado aqui dentro do mercado doméstico, como um grande treinador, como um dos melhores do país, sempre botado para ir para a seleção. Não há como a gente também ignorar as conquistas do Renato, é claro, com todas as limitações que eu lembro do Grêmio que teve nesses anos, ele reinventou, ele montou, remontou, conseguiu conquistas, isso é inegável. Mas ontem, para mim, ficou claro que a gente teve um segundo ponto marcante de inflexão, tão marcante que o estalino como aquele 7x1 de 2014, que foi esse 5x0 de 2019. Esse no âmbito doméstico, mostrando uma supremacia, uma hegemonia, um domínio tático, técnico, psicológico, físico, mental, estratégico. Quer dizer, qualquer quesito que é importante na formulação de um time coletivo de futebol, o Flamengo suplantou o Grêmio com sobras e acho que essa final foi marcante nesse aspecto. Os clubes brasileiros vão ter que realmente repensar se os treinadores que comandavam a seleção brasileira em 2014, como o Filipão, e antes tivemos outros, o Leão, o Luxemburgo, depois veio o Tite, que também está nesse bolo, é humano, são treinadores que estão superados num confronto internacional. Essa vitória do Flamengo ontem escancarou a superação da filosofia estrangeira em cima dos nossos treinadores domésticos aqui. O Renato, que é um dos mais badalados, foi massacrado impiedosamente ontem. Enfim, essa é a minha análise, gostaria de deixar aqui e que vocês deixassem um comentário, o que vocês acham, concordam, discordam. Acho que o Brasil tem que fazer uma reflexão profunda, importar mais treinadores, os treinadores daqui fazerem autocrítica, se capacitar, buscar novos cursos, novos aprimoramentos, para a gente voltar a ter o papel internacional que o Brasil sempre teve no mundo do futebol. Forte abraço, galera! Forte abraço, galera! Obrigado.